Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje é dia de um quadro que vocês adoram aqui no canal, por isso que geralmente eu venho assim, né? Quando eu venho com essa cara sem maquiagem, na verdade eu já não sou a louca da maquiagem, né? Quando eu já venho sem maquiagem, com cabelo pré-lavado assim, desse jeito, é porque é dia de quê? É dia de quê? É dia de largando o doce aqui nesse canal, Brasil. E no largando o doce de hoje, gente, é o melhor, o mais épico, eu acho que o largando o doce mais marcante que eu irei gravar em 2018, até porque o ano tá acabando, né? E é o melhor largando o doce que eu já gravei na minha vida. Por que eu falo isso? Porque hoje eu vim largar o doce pra vocês do creme de penteagem da linha Power Black de São Paulo e Brasil. É o Big Black Cream, que é um texturizador de crespo. E por que, Rose, essa largando o doce, essa resenha é tão especial? Primeiro, eu já queria dizer que esse vídeo, ele não é uma publicidade. Eu realmente queria vir, tá? Estar e contar pra vocês o que eu achei. Por quê? Porque é um produto pro cabelo 4C. É um produto feito pro meu tipo de cabelo, pro meu tipo de cabelo de meninas traspíssimas que me acompanha ao longo de três anos de luta aqui nesse canal, onde eu falo sobre representatividade, empoderamento. Quando eu uso a estética do cabelo crespo e a estética negra pra falar que a gente, sim, a gente existe, a gente resiste e a gente tá resistindo na internet. Eu sei que não é fácil. A gente ouve muitas críticas, eu recebo muitos comentários negativos, como às vezes eu compartilho com vocês lá no Instagram. Mas ainda assim, pra mim, é uma grande vitória ver uma marca lançando um produto pro cabelo 4C. Aí eu sei que muitas de vocês aí do outro lado vai estar dizendo mais rosa e tem vários produtos pra cabelo tipo 4 hoje em dia. Muitas marcas estão lançando. Mas eu confesso a vocês que os produtos pra cabelo tipo 4, eles geralmente não nos representam 100%. Primeiro que os produtos pra cabelo tipo 4, em sua maioria, ele promete definir cachos, coisa que o nosso cabelo ele não tem. O nosso cabelo ele não produz cachos. Pelo menos o meu cabelo que é um 4C. Um cabelo 4A, ele ainda é um cabelo mais cacheado, ele produz umas molinhas. Um cabelo 4A com 4B, você ainda encontra essas molinhas. Mas um cabelo 4C, gente, já é um cabelo crespíssimo. Ou cabelo tipo 5, que já é tipo esse que eu tenho aqui na lateral, que é aquele que não tem nenhum tipo de definição, nenhum tipo de... E ainda é um pouco mais crespo e ainda encolhe mais. E ver isso, ler, poder ler isso na embalagem, é muito importante pra mim, sabe? Primeiro, o produto ele diz que ele é pra curvatura 4B, C e mais. Ou seja, cabelo crespos e crespíssimos. Por que esse e mais? Porque tem cabelos que ainda tem uma estrutura mais crespos, que é o cabelo King e o meu já é o King, né? Então, pra vocês terem noção disso, é 100% free from, como toda lei é da Sopal. Vocês sabem que é liberada, é liberada, não tem parafina, parabeno. Óleo mineral, não é testado em animal, não tem produto de origem animal. E ele diz que é um texturizador de crespos e promete desembaraçar cabelo crespo e crespíssimo, mantendo com brilho, volume e com macia intensa. Sentiu o peso da responsabilidade e sentiu o peso da importância de você ler isso? Eu não tô lendo que ele vai definir o meu crespo, eu não tô lendo que ele vai abaixar o meu volume, eu não tô lendo que ele vai domar o meu cabelo, e sim que ele vai desembaraçar, dar brilho, volume e maciez. É o que a gente quer. Eu sempre falo que eu não gosto muito da palavra definição, eu sei que isso chama muita atenção em vídeo, quando a gente coloca assim, o creme que mais define cabelo, é como definir cabelo cachado, como definir cabelo crespo, eu não sou hipócrita, eu sei que isso chama muita atenção, que o pessoal começa a clicar, porque infelizmente a cultura da definição ainda é muito forte, todo mundo quer ter definição. Se é pra ter cabelo armado, tem que ser pra closear no Instagram, mas na vida real, na rua, ninguém tá querendo ainda ter o cabelo armado, e isso é muito complicado, mas fica pra outro vídeo do Rose Todo Dia. Ele contém manteiga de carité, manteiga de manga, babosa, óleo de coco, água de coco, colágeno vegetal e glicerina vegetal, ou seja, é um produto que tem várias manteigas, tem coisas hidratantes, água de coco, é uma coisa que eu já tinha falado aqui anteriormente no canal, que eu gosto de usar no meu cabelo, e outra coisa também que me chamou bastante atenção, é que ele tem a textura diferente do creme pra cabelo tipo 4 da Soul Power, ele é mais fluido, tá vendo? Não tem dificuldade dele sair, óbvio que ele continua com consistência grossinha, mas ele é mais fácil de sair do pote, ele é mais fácil de passar, tá vendo, na mão, e o que eu percebi é que ele é menos pesado, pesado que eu falo, não é que ele não encorpa, ele encorpa nos fios, só que ao mesmo tempo ele dificilmente vai dar falsa caspa no seu cabelo. Já o pra cabelo tipo 4, inclusive, se tiver muito like nesse vídeo, tá muito mais que 2 mil likes, eu trago pra vocês uma comparação entre o creme da Soul Power, o tipo 4 e esse pra cabelo 4C, que eu acho que é uma comparação que é muito válida, o pra cabelo tipo 4 geralmente eu tenho que usar menos e tal, e esse daqui eu sinto que ele desliza mais fácil. Em compensação, eu já vim com meu cabelo bem úmido, pra mostrar a vocês, vou dividir aqui, atrás. Essa resinha, esse largando doce vai ficar grande? Vai, mas vale a pena, gente, vale a pena assistir até o final. Eu vou dividir em mecha, geralmente como é que eu faço? Eu finalizo o meu cabelo e eu vou fazendo um twist, essa é a finalização da Rosé Puc, eu tenho que fazer essa finalização atualizada pra vocês, pra vocês entenderem melhor, porque geralmente é o que eu faço no meu dia a dia. Só que com esse creme eu gostei muito de finalizar o cabelo normal, tipo, passando o creme e finalizando normal, e aí quando o cabelo tá seco, à noite eu faço uns twists grossos pra tirar o fator encolhimento, e aí no outro dia eu desmancho, o cabelo tá com muito... No meu caso, eu senti brilho, então vamos fazer de novo aqui, junto com vocês. Peguei uma quantidade. Não sei se vocês estão percebendo que ele, ó, já começa a espalhar muito bem. Como dessa vez eu não sequei meu cabelo, como da última vez, tá parecendo que o cabelo tá bem branco aqui, mas isso seca. Eu resolvi dessa vez testar ele úmido junto com vocês, porque geralmente os produtos da São Paulo, ele rende mais no cabelo quando o cabelo tá úmido, né? Quisito desembaraço, gente. Geralmente eu não desembaraço meu cabelo com pente, geralmente eu desembaraço com as mãos, e eu acho que ele realmente é fácil de desembaraçar. Pelo menos eu não tive... Não tô tendo, né? Uma dificuldade, vamos ver, ao longo da finalização do cabelo. Ah, o que eu percebi com ele também, eu percebi com o uso dele que eu consigo finalizar o meu cabelo em 5 minutos. Eu fiz um vídeo lá pro Facebook finalizando com ele, e em 5 minutos eu finalizei meu cabelo todo, e pra mim, tipo, foi assim, ó... Gente, 5 minutos, meu cabelo todo finalizado. Então eu curti muito, porque geralmente eu demoro quase meia hora, sem mentira nenhuma, pra finalizar meu cabelo. Sempre que eu finalizo as laterais do meu cabelo... Gente, tô linda, né? Linda, linda, linda! Desse jeito. Sempre que eu finalizo a lateral do meu cabelo, eu uso uma quantidade menor de produto, porque é a parte que eu falo pra vocês, que é mais crespa ainda, sabe? É a que eu digo que é crespíssima mesmo, que aí eu já considero já um tipo 5, porque ainda é mais crespa do que essa frente aqui. E aí se eu uso muito creme nela, a facilidade dela esbranquiçar, ou do cabelo ficar muito colhido é muito grande. Eu tô chocada, Brasil. Por quê? Porque esse lado aqui, que é mais embaraçado, tá desembarassando rápido, sabe? Tá bem desembarassadinho. Óbvio, gente, que também a hidratação que você fez, o tratamento que você fez antes no seu cabelo, conta bastante também, viu? Eu sempre falo isso. Quando eu gravo esses vídeos assim, finalizando o meu cabelo, eu fico só imaginando a cara de vocês, olhando pro vídeo e falando assim, vai dar tudo errado, vai ficar uma caca esse cabelo, porque esse branco aí, minha filha, não vai sair. É engraçado, porque geralmente os comentários que eu mais recebo é, Rose, esse branco sai? Rose, como é que você tira esse branco? Rose, essa falsa caspa? Mas, gente, eu antes não me acostumava com o fato do meu cabelo, ele não absorver produto igual um cabelo cacheado, né? Eu queria que o meu cabelo absorvesse igual. E aí eu vi as meninas que tinham o cabelo, que tem, né, o cabelo 4A, ou 4A, 4B e tal, e eu vi o cabelo das meninas absorvendo super os produtos, eu ficava assim, gente, ai, o meu cabelo não absorve o produto assim e tal. Tanto que uma vez, uma moça de um salão, ela perguntou por que eu não dava uma maciada nos cachos e tal, uma moça de salão de cabelo black aqui da de Salvador, por que você não dá uma maciada e tal, pra soltar mais? Ai, ela falou até, ai, eu acho que você, o pessoal ia gostar mais, não sei o que, você ia até bombar mais nos redes sociais, e tudo mais. Só que, eu gosto do meu cabelo, sabe? Eu gosto muito do meu cabelo, eu gosto do meu cabelo natural, e eu aprendi a lidar com as diferenças que o meu cabelo tem, e eu acho que isso que é importante. E, esse branco aqui, geralmente sai. Quando o creme é um creme que é bom pro meu tipo de cabelo, geralmente ele sai. Então, se esse creme for bom pro meu tipo de cabelo, no final do vídeo eu estarei aqui, com o cabelo da cor que ele é natural, porque eu não tonalizo o meu cabelo, eu não pinto. Tem isso também, tem muitas linhas que elas pintam, eu tonalizo o cabelo, então, tem essa facilidade do cabelo não ficar branco. Na frente eu não passo tanto produto, tá? O creme ele promete dar volume, né? Vocês estão vendo que eu tô acostumada agora a meter a mão aqui no cabelo e sacudir. Aprendi isso com minha amiga Sara Oliveira, e não tô querendo mais largar. A ruivinha maravilhosa de Minas, me ensinou a fazer isso. E agora eu vou deixando o meu cabelo secar naturalmente, do jeito que tá aqui, que tá assustando vocês. E talvez eu até, né, pegue meu vençoador, dê uma secadinha, mas não vou usar o secador, o secador mesmo eu não vou usar, porque tá danificando muito minha fibra quando eu dou secador. Eu vou sair, porque eu vou ter que comprar uns pisos e tal, pra ficar fofinho. Ai, quem é comprando os pisos do ficar fofinho, diga, e aí, provavelmente todo mundo vai me olhar, né, achando que eu sou estranha, tipo, mas, vou deixar secar naturalmente, pra mostrar o resultado pra vocês, tá? Vamos lá. Bom, até aí, gente, com o meu cabelo finalizado aqui, seco, né, finalizado, vocês já viram finalizando ao longo do vídeo, mas a gente, assim, tá com as vergonhas na internet. Finalizei meu cabelo todo, né, com o Power Cream de Soul Power, e aí eu vim contar pra vocês o que eu achei do creme real, oficial, largando o doce pra vocês. Assim, o Power Cream, eu achei ele melhor do que o outro, no meu cabelo, tipo, 4C. Eu achei que ele é mais fácil de aplicar, porque ele é menos denso, eu consigo aplicar mais produto, em compensação, se você aplica pouco produto, eu já tive essa experiência, de outras vezes, que eu já fiz várias aplicações com ele, o cabelo fica flop, o meu cabelo ficou muito flop, não sei se sabem o que é flop, flop é assim, tipo, não sei explicar, parece uma nuvem, só que não é uma nuvem de segura, sabe, uma coisa assim, muito... não sei explicar, gente, é como se ficasse, meio que uma forma indefinida, sabe, o cabelo. Quando você usa a quantidade que eu utilizei ao longo do vídeo, eu tô falando assim, porque minha parede soltou aqui no canto, e tá machucando a bonita da minha boca. Quando você usa uma quantidade boa, igual como eu usei no vídeo, o cabelo fica melhor, ele encorpa mais, e tem os pontos positivos, e os pontos negativos. O ponto positivo é que o cabelo fica assim, ele fica com um volume bonito, talvez amanhã consiga um volume melhor ainda. Só que, o creme que eu sinto dele é que ele é tipo, os cremes da Scala, que deixa o meu cabelo assim, um pouco mais pegajosozinho, sabe, tipo, quando você passa a mão no cabelo, o cabelo fica assim, mais pesado, parece que encorpa mais. E um ponto negativo que eu consigo enxergar, é que o meu cabelo, ele fica com um pouquinho de farofinha. Não é uma farofinha, não é uma farofinha nítida, sabe, que dá pra você ver. Quer dizer, alguns pontos ficam, mas aí eu passo com o olho na mão e vou dissolvendo. Mas, ao longo do tempo, quando você vai penteando o cabelo, mexendo ele, tá vendo? Vai saindo, vai caindo, meio que uma farofinha. Mas, não é tanto igual o outro, tu sabe, não chega a ser uma falsa caspa, pelo menos, é o que eu vejo no meu cabelo. Só que, como ele cria essa capinha no cabelo, não deixa o meu cabelo tão brilhante, tão brilhante assim. Mas, em compensação, com o uso dos olhos, o cabelo volta ao brilho natural. Então, tem o ônus e o bônus. Você pode pegar um olhozinho e ir aplicando no cabelo. Eu não apliquei o olho agora, porque eu queria mostrar pra vocês a real de como o cabelo fica. Tá vendo? Aqui a farofinha que ele vai fazendo e também fica na roupa. Outra coisa também que eu percebo nele, é que ele me dá alguns drafts a mais do que o outro e eu gosto muito disso. Em compensação, eu acho que nos finais do draft, o cabelo vai ficando ainda mais bonito. Não sei explicar a vocês, mas eu acho que, não sei o que é, eu acho que o cabelo vai ficando mais bonito nos finais do draft, tipo, no segundo, terceiro draft. E eu gosto desse creme, tá? Eu gosto muito de ter sido lançado nesse ano de 2018, no ano que eu trabalhei com a Sul Power, né? Nosso contrato tá acabando aí, dezembro tá chegando. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de testar o produto e que ele seja bastante divulgado, porque é um produto bacana, é uma coisa bacana que tá no mercado, tá? E falar de cabelo crespo, falar de cabelo 4C, ainda é muito resumido entre as marcas, então quando uma marca vem e traz um produto pro meu cabelo, eu me predisponho a testar, porque quando você vai testando, quando você vai dando sua opinião, é que a marca vai melhorando o produto, então dê muitas suas opiniões pra eles melhorarem e trazer cada vez mais representatividade em questão do produto, tá certo? Eu gosto desse efeito, inclusive, eu até falei que eu gostei mais desse creme de pentear, já falei nos stories, do que da gold gelatina, que é da mesma linha, porque a gold gelatina é mais pro penteado e esse aqui é pra finalização e eu curto muito esse efeito, foi melhor no espelho, ó, consigo ficar com o cabelo solto e eu tô soando a raiz e o cabelo não vai encolhendo, então é uma coisa muito bacana, esqueci de passar um batom, né, minha irmã falou, faça um batom que eu saco a fé, mas é isso aí, eu espero que você gostasse desse largando doce, comenta aqui embaixo se vocês acharam, dá muito like no vídeo, dá certo um beijo enorme no coração de vocês, fica com Deus, tá? me segue lá no Instagram, arroba roseapook, tô sempre por lá, fui, tchau! Tchau!